Eu não quero mais te amo. O que é que é? Vai bater o sinal? Ah, vai esperar, meu filho. Eu ainda tô cozinhando aqui. Meu Deus. Liberou a boiada. Dá um salzinho. Ah, você quer uma coisa vegana aqui no cardápio? Come merda. Eu coloquei um temperinho especial no seu. Qualquer dia desse eu vou botar um chumbinho nessa sopa. Eu tô te falando, menina, porque eu vi a professora de geografia. De geografia. Pega um frango a mais aqui. Só entre nós. Você não vai ter nada. Ah, você quer uma lasanha? A menina nem casa eu como lasanha. Quem dirá que... Ai, preguiça de cozinhar. Bota um leite ou umas bolachas. Menina, quem falou que hoje assiste Chiquinitos? Tá uma guerra lá fora. Eles estão avançando no portão. Vou provar essa sopa. Você é doido de eu te dar uma faca, menino?